A origem do termo república se deriva do latim res publica, que significa coisa pública, literalmente diz respeito aos interesses públicos de todos os cidadãos. República é uma forma ou modelo de organização política que teve origem na Roma Antiga, no século VI a.C., com a deposição do último rei etrusco, Tarquínio, que tinha uma grande influência na região do Lácio, na Península Itálica, onde hoje se localiza Roma. Ao fim da monarquia de Roma, foi fruto de um golpe da aristocracia patrícia naquela cidade. Como veremos, a nossa república também teve um início bem parecido com a república de Roma. Vamos compreender isso melhor? A partir de 1870, no segundo reinado de Dom Pedro II, uma série de fatores contribuíram para a crise do segundo reinado e o próprio regime monárquico. Entre eles, podemos destacar o movimento republicano. Bastante preocupados com a questão do desenvolvimento e da modernização do país, os defensores do regime republicano acreditavam que uma forma perfeita de organização política estava no positivismo de Augusto e Conte, como uma forma efetiva de promover o progresso do país. Uma outra questão também que contribuiu para a crise do sistema monárquico foi a questão militar. Os militares que haviam lutado na Guerra do Paraguai estavam descontentes com o governo de Pedro II e acreditavam que uma melhor forma de governo seria o modelo republicano baseado em ideais positivistas. No ano de 1883, o clima de oposição entre os militares se acirrou muito devido às políticas empreendidas por Dom Pedro II relacionadas ao projeto de revisão da aposentadoria dos militares. Esses militares, então, passaram a engrossar as fileiras do movimento republicano. Bom, uma outra questão também muito importante foi a questão religiosa. Em 1864, o Papa Pio IX determinou que todos os católicos envolvidos com a maçonaria deveriam ser excomungados. Bom, isso, a princípio, não produziu grandes consequências aqui no Brasil, porque a maioria estava alinhada com Dom Pedro II. No entanto, os bispos de Olinda e Belém acataram as determinações do Papa Pio IX, expulsando os párocos que estavam envolvidos com a maçonaria. Isso atraiu a ira de Dom Pedro II, que os manda prender, levando a campos de trabalhos forçados. Bom, essa questão provocou uma profunda cisão entre a Igreja Católica e a monarquia, fazendo com que representantes da Igreja Católica passassem a defender abertamente o regime republicano no Brasil. No entanto, pessoal, acho que a questão mais grave, a questão que aprofundou muito a crise, além dos problemas econômicos provocados pelos altos custos da Guerra do Paraguai, foi a questão escravista. Nós tínhamos aqui no Brasil uma elite agrária que era totalmente dependente do sistema escravocrata. Quando a princesa Isabel assina a Lei Áure em 1888, essa elite se sente traída por Dom Pedro II e passam a reforçar o movimento republicano, acelerando um golpe de Estado que já estava sendo ventilado entre a Igreja e também os militares. Bom, a proclamação da República aconteceu, então, em 15 de novembro de 1889, quando foi organizado um golpe militar para destituir o gabinete ministerial de Visconde de Ouro Preto. A destituição do gabinete e as articulações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a República Brasileira. Bom, Dom Pedro II e sua família foram expulsos do país e ficaram exilados em Paris. Dom Pedro II veio a falecer dois anos após naquela cidade. Inaugura-se no Brasil um regime político baseado no sistema republicano, com inspiração na filosofia de Auguste Conte, cujo principal lema era Amor por princípio, Ordem por meio e Progresso por fim. Parte desse ideal positivista foi incorporado à bandeira do Brasil com o lema Ordem e Progresso. Esse lema foi idealizado por Raimundo Teixeira Mendes e desenhado pela artista Décio Vilares. Bom, pessoal, para encerrar, eu proponho aqui uma reflexão sobre o republicanismo no Brasil. Bom, se a gente parte do pressuposto que república significa defender os interesses de todos os cidadãos, temos que nos perguntar se isso de fato ocorre no Brasil. Bom, o Brasil que queremos depende de mim, depende de você, depende de todos nós. Cabe a nós, portanto, edificarmos uma república igualitária baseada em valores humanistas no respeito à alteridade e ao princípio da oportunidade para todos, a todos os seus cidadãos. Bom, esse caminho só será possível se todos nós nos unirmos em torno dos verdadeiros valores e dos ideais republicanos. Bom, pessoal, nós encerramos aqui essa breve consideração histórica sobre a república. Um grande abraço do professor!